Quando nós estávamos por alugar aquele espaço, que é um espaço grande e até de grande vulto para nós, ficamos um pouco ressabiados, mas sabia que era um desafio, porque falar de Divaldo Franco é um desafio de trazer a público esse homem, que é um homem notável. Então, colocamos apoiadores, do qual a Unisanta foi um apoiador também para trazê-lo, para poder programar todo esse evento e custear esse evento. Tivemos vários apoiadores e, através desse grupo de apoiadores, nós conseguimos fazer uma receita suficiente para cobrir todos os gastos. Mas, muitos amigos compartilharam conosco, ajudaram na parte de som, na parte de iluminação, de cadeiras. Então, a gente teve ajuda de todos os lados para poder trazer Divaldo Franco aqui a Santos. Nós sabemos que ele enfrenta problemas de saúde. Você acredita que essa tenha sido a última vez de Divaldo Franco aqui na região? Olha, sim. Nós não gostaríamos que fosse, mas pela idade, só saiu do estado da Bahia uma única vez, para vir no avant-premiar do filme dele, com o governador do estado. E agora saiu para vir a Santos e Santo André, que ele fez ontem. Então, acreditamos que ele está diminuindo bem, por conta das dores, dos problemas que ele vem enfrentando de saúde. Mas, para a gente, foi um grande presente, um enorme presente, a presença dele aqui, o carisma que ele tem, as palavras que poderiam ajudar tantas pessoas que acabaram assistindo pela TV Santa Cecília, ao vivo. Exatamente. Queria que você falasse da importância dessa transmissão também, que abrangeu toda a nossa região e até fora daqui também, muitas emissoras retransmitiram. Então, assim, quando a Unisanta, a Santa Cecília, falou que ia fazer ao vivo, nós já lançamos isso aí na propaganda, porque lá tínhamos umas 4 mil pessoas. E muitas pessoas fizeram a opção de ficar em casa e assistir em casa. Assim, a Unisanta, ela vem dando passos enormes, assim, na área da educação. Há 25 anos atrás, ela trouxe o curso Ciente e Espiritualidade, que é um dos cursos mais procurados aqui da Unisanta, de extensão universitária. E o Divaldo Franco, ela já trouxe algumas vezes aqui. Tanto é verdade que, da última vez, ela entregou o título de doutor honoris causas em humanidade, a Divaldo Franco. Então, ele é uma pessoa que ficou muito grata à universidade e cita ela sempre, porque conheceu o professor Milton Teixeira. E tudo isso aí faz com que a Unisanta, a TV Santa Cecília, ela vai mostrando que é uma TV de vanguarda e que muita coisa pode esperar dessa TV. Então, para nós, foi de grande valor, através da professora Lúcia Teixeira, agradecer imensamente a família Teixeira, que sempre esteve adiante, na frente, e entendendo a importância de um evento desse porte. Então, nós só temos que agradecer profundamente a família Teixeira. E nós, por favor, agradeceram a família Teixeira. Obrigado.